E pra vocês o som da Sara Jane Vamos abrir a roda, enlarquecer Vamos abrir a roda, enlarquecer Tá ficando apertadinha, por favor Abre a rodinha, por favor Abre a rodinha, por favor Abre a rodinha, vamos abrir a roda Enlarquecer, vamos abrir a roda Enlarquecer, tá ficando apertadinha, por favor Abre a rodinha, por favor Abre a rodinha, por favor Abre a rodinha Ó meu Deus, eu tô ligado em você Ó meu Deus, eu tô ligado em você Se você quiser me ver Sabe encontrar o exemplo de te ver É que me bate a mão Ó meu Deus, eu tô ligado em você Ó meu Deus, eu tô ligado em você Se você quiser me ver Sabe encontrar o desejo de te ver É que me bate a mão Todo mundo cantar Vamos abrir a roda, enlarquecer Vamos abrir a roda, enlarquecer Tá ficando apertadinha, por favor Abre a rodinha, por favor Abre a rodinha, por favor Abre a rodinha Vamos abrir a roda, enlarquecer Vamos abrir a roda, enlarquecer Tá ficando apertadinha, por favor Abre a rodinha, por favor Abre a rodinha, por favor Abre a rodinha Essa dança apareceu Minha negrinha, retirada de uma ave De uma galinha, decisão vou só fugir pra trás Abre a rodinha, meu amor Abre a rodinha, por favor Abre a rodinha, eu quero ouvir Abre a rodinha, eu quero ouvir Abre a rodinha, por favor Abre a rodinha, eu quero ver Abre a rodinha, por favor Abre a rodinha, eu quero ouvir Abre a rodinha, por favor Abre a rodinha, meu amor Abre a rodinha pro pastor Abre a rodinha Deus, vida infinita Do universo Predominante Esquema mitológico A éfase Do espírito original Formará No éden novo cósmico A imersão Deus, ele sabe como acontecer A imersão Deus, ele sabe como acontecer A horta O subição do oice Transformou-se Na verdadeira humanidade Poupilha Código de créditos Inútil Chegou as estrelas Aos filhos Trocando matrimônio Com o índice E o mal sete Ele abre o cruze Riferaz Uh, dosém O novo chave No chão do pain Â, Deus, é feroce Eu falei faraó E 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 faraó Uma pequena comunidade Que foi na das união E nossa fraternidade Despertar os paraduras Justas no Brasil Em vez de manter os traçados Peraí-nos do canto e do cacamão Por esta questão E enche de liberdade E o povo inteiro pede igual Tá me deixando, mas é para o seu cabelo Do cacamão Ei, José, acarinatão Ei, José, acarinatão Eu falei, faraão Ei, faraão Você não usa o pé da mim Ei, faraão Eu não sei o que é o cara da mão Ei, faraão Você não usa o pé da mim Ei, faraão Quem manda, 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 vira aí Ei, José, acarinatão Quem manda, 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 vira aí Ei, José, acarinatão Falaão 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 Do cacamão Ei, José, acarinatão Ei, José, do cacamão Ei, José, acarinatão Ei, José, do cacamão Ei, José, acarinatão Ei, faraão Você não usa o pé da mim Ei, faraão E faraó, que vai no mano a mano a vida E cito, 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 e cito Oh, 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 oh Ventos e brancos, vossos e do garco de enjeixar Beijos e abrindo quando fez esse amor, oh, 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 é meu saco Na luz de cima, eu vou navegar Na luz de cima, eu vou navegar Eu vou, eu vou, no balanço do reggae Eu vou, eu vou, no sonho do reggae Então, abacadar a cor da nossa fé E cito, 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 e cito Seio da mata que lambou ressuscitindo Abro o caminho que o reggae do povo Oi, 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 é nossa cruz Pretos e brancos nascidos da cortejeja Benços se abrem para fecheja Oi, 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 é nossa cruz Pra luz desse mar, eu vou navegar Pra luz desse mar, eu vou navegar Eu vou, eu vou, não falo sur do rei Eu vou, eu vou, eu sou o rei do rei Benços se abrem para cada flor da nossa pele Benços se abrem para o mundo da fé Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL Música 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 Todos temos a ver com elas, as tabelas Todos temos a ver com tudo, o poder Sempre tento desencontrar-lhes Na cidade sempre destregar de dois e um tempura Vai lavando as roupas, vai lavando as roupas Empinando as peipas, empinando as peipas Vai levando as águas, vai levando as águas Enxugando a tosse Ioi, 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 i As favelas, todos temos a ver com tudo, com Deus. Felina! Quando a noite vem Eu não estou lá Se você não escuta Você mergulha em meu coração Fruto da beleza em meu paladar Beijo de batom, lilás Você é chocamente demais Oh oh oh, felina Oh oh oh, felina Quando a noite vem E a luz do luar Se lança na escuridão Você mergulha em meu coração Tudo dá beleza em meu paladar Um beijo de padrões milagres Você é chocante e mente demais Oh, 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 fêmea Oh, 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 fêmea Um beijo das minhas, deusas dos sonhos, amada Fecha o minuto e vça seus olhos tolidos Uh, 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 Felina Uh, 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 Felina Oh, 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 oh Feliz 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 Boa na boa Eu sei cozinhar Mas sou carinhosa E tenho talento Pra boemia Corri sangria A cozinha Aomy A cozinha A cozinha A cozinha A cozinha A cozinha Viva o Brasil Do jeito que tá Só com perna, perna pro ar Por me dar um time Dá um Deus, olha Dá que diga, cura Viva o Brasil Morrendo de dor Há deus que faz amor Agra um, agra dois, três e depois Unsustainable Blah, blá, 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 blá Blah, blá, blá, blá Seat Spring me ain't right Fey Hey! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. 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 Fios do Zézo do Lobão, Rádio Blá Blá. Ela adora me fazer idiota, no paraíso, amigas, ter o que falar. É a onda da paixão para nós, praticando o sexo como jogo de azar. Uma noite ela me disse, quero me apaixonar, como quem pede desculpas pra si mesmo. A paixão não tem nada a ver com a vontade. E quando bate é uma nave e o louco deseja. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,